Pronto, gente, agora já saiu mais algumas coisas lá da conferência. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa canetinha coração, cristal, ó, vê ela dourada e rosê. Gente, quanto que é linda essa caneta, ó, pra você dar um presente. E a pontinha média, ó, vou testar aqui pra vocês verem. Ó, o azul bem forte. Linda. Gente, chegou a caneta da Amorim Branca. Essa caneta é muito boa, muito boa, a pigmentação dela é muito boa. Aí chegou as novas estampinhas da Minnie, ó. Vieram seis modelos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A pontinha é a mesma, ó, também pontinha média, 1.0. Ó, deixa eu testar aqui pra vocês. Da Minnie, coisa mais linda também. Aí veio, ó, reposição da do Mickey, caneta mais amada, gente. Gente, que coisa linda essa caneta. Aí vieram essas também pra presente, ó, olha como é linda. E vieram esses dois modelos que ainda não tinham vindo, ó, na loja. A de, opa, a de poá e a de coração, pretinho, ó. Chegaram a reposição dos Minions Estiletes, as fofuras da loja. Esse Mini Estilete é a coisa mais linda. Chegaram essas outras estampas, ó, de wash tape. Cada uma mais linda que a outra, também da Molin. Caneta Minnie, também, chegou a reposição. Essa do Jamontzinho na ponta, que tinha acabado. Aí, gente, veio aqui, ó, estojo da Daki. A inspiração que você procura está dentro de você. Aliás, gente, a inspiração que você procura está aí dentro. Aí veio esse da Daki também, arco-íris, que combina com aquela agendinha, caderno, fichário, ó. Gente, esse estúdio é enorme, enorme. Cabe muita coisa, ó. Ele parece um necessaire, assim. Muito legal esse estúdio. E veio o do Mickey também, ó. Que combina com aquela agendinha também que chegou, preta. Também é a coisa mais linda. Olha o detalhe do zíper dourado. E é isso, gente. Que for saindo, eu venho aqui mostrar pra vocês, viu? Então, eu venho aqui, ó.